Galera, eu vim dar algumas dicas pra vocês de enfeites que vocês podem fazer na decoração do filho de vocês, tá bom? E essa aqui é a flor de bexiga. Vocês vão precisar de quatro bexigas, tem que encher mais ou menos do mesmo tamanho. E duas vocês vão encher menos, tá bom? Aí vocês vão amarrar também, ó, de duas em duas. Aí vocês vão trançar assim, ó, pra poder prender essas quatro bexigas aqui. Aí vocês vão pegar essa bexiguinha aqui menor, tá vendo? Essas duas aqui, ó, e vão fazer a mesma coisa, tá bom? Só deixar uma pra baixo aqui, ó, e uma pra cima. Aí já vai formar a florzinha, que vocês podem colocar na parede, vocês podem colocar um fitilho e amarrar tipo um teto, deixar elas penduradinhas que fica bem bonitinho, tá bom? Ó, eu vou ensinar pra vocês a borboleta de bexiga. Vocês vão precisar de duas bexigas aqui, ó. É bom fazer assim de cores diferentes, tá? Então vocês vão precisar de duas bexigas brancas, tá vendo que eu tô usando, e duas rosas. Ou você faz azul, a cor que vocês quiserem, tá bom? Mas é bom fazer cores diferentes, tá vendo? Aí duas eu encho assim, ó, um pouquinho mais, e duas eu encho menos, tá? Além dessas bexigas, você vai precisar daquela espaquetona. É porque eu não tinha, mas como me pediram a dica e como faz, Então eu vou ensinar, e vou postar depois umas fotos pra mostrar pra vocês como fica, tá bom? Vocês vão fazer o quê, ó? Vocês vão trançar, tá? Fazendo isso aqui, ó, já vai ficar parecendo uma borboleta, tá vendo? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão encher aquela bexiga espaguete, vão passar aqui no meio, tá vendo? Vai passar aqui no meio, e aí vai dar uma voltinha aqui, e vai formar tipo anteninha. Ou vocês podem deixar assim, e fazer uma anteninha de papel mesmo, tá bom? Essa é outra dica. Bom, pra fazer um arco de bexiga, ou uma coluna de bexiga, Vocês vão precisar sempre de quatro bexigas iguais assim, tá? Juntinhas. Aí vocês vão amarrar assim, ó, um fetilho ou um barbante. Aí vocês vão pegar assim, ó, mais quatro. E sempre vão colocar do lado ao contrário, tá vendo? Ó, essas estão assim. Aí aqui você vai encaixar mais quatro, tá? Aí vai passar o barbante ou o fetilho. E assim vocês vão fazendo até chegar o tamanho da coluna e do arco que vocês desejam, tá bom? E pra fazer com que esse arco, né, fique firme, é... Desculpa, não é o arco, gente, é a coluna, tá? Porque o arco você vai colocar na parede, normal, né? Só que a coluna, às vezes elas ficam meio abambam, ou se não ficaram ventando, e aí fica assim, caindo, tá bom? E enfeite de mesa também. Às vezes vocês fazem enfeite de mesa com bexiga e ela fica caindo. Então, você faz o quê? Você pega uma bexiga, enche com água, aí você vai amarrar aqui embaixo, assim, ó, tá? E isso aqui vai fazer um pezinho, aí vai evitar que fique voando, tá? Que fique caindo da onde você colocou, tá bom? Olha, eu vou deixar algumas fotos pra vocês de algumas ideias que eu já fiz em algumas festas dessas coisas que eu falei pra vocês, das florzinhas, das borboletas, com as colunas, tá bom? Aí espero que vocês tenham gostado. E alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri